Abertura Ela reinou absoluta durante quase todo o século passado. Era preciso técnica, destreza e muito cuidado a usá-la. Aulas de datilografia ASDFG Daqui saíram tratados, contratos, acordos. Nela foram escritos muitos sonhos, mas também daqui saíram declarações de guerra e de paz. Mas, felizmente, quantas declarações de amor. Ah, ela merece viver, hein? Calma, eu não sou tão saudosista assim. Mas, deixemos que ela viva só mais esse instante. E quem sabe, num gesto ousado de improvável transcendência, ela não se transforme em mais um instrumento a nos encantar nesta noite. Mastro, música! Pronto? Podemos? Pronto? Não se transforme em mais um instrumento a nos encantar nesta noite. Abertura Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.